Olha só, gente, eu tava procurando um tema pra mim gravar aqui pro meu canal, até porque, obviamente, se a gente não postar vídeo, o YouTube vai lá e acaba simplesmente acabando com o nosso alcance, mas tudo bem, né? Eu comecei a procurar nas minhas redes sociais se alguém tinha me mandado alguma coisa, mas, tipo, no fim, ninguém tinha mandado. Então eu comecei a procrastinar mesmo, o cara começava a ver videozinhos assim no YouTube, e esse negócio de YouTube shorts, cara, me faz procrastinar muito. E também como aparece corte de live, corte de podcast, corte de tudo. Isso realmente tá sendo recomendado em massa, mano, não aguento mais corte. Daqui a pouco até aparece, sei lá, mano, corte de carne, porque não é possível. Só que, até que esse vídeo aqui, gente, me foi recomendado. Pessoas continuam sendo racista a essa streamer, até que reticências. Me chamou muita atenção, e eu fui ver, tipo, por que que estavam sendo racista com ela, e o que aconteceu no fim. E, na moral, gente, assistindo esse vídeo, sabe, esses cortes aí da live dela, eu fiquei bem mal até, cara. Nossa, me senti angustiado, sabe, vendo tudo que ela passa pra fazer live. O tanto de gente preconceituosa, que literalmente, tipo, é muito preconceituosa com ela, cara. Era simplesmente por ela existir ali, fazendo live. Então, como eu não queria passar sufoco sozinho, cara, vamos ver isso aqui junto, gente. Até porque também, eu acho que a gente pode tirar uma pauta bem interessante. Enfim, bora começar. Eu sei que tu já se inscreveu no canal e tudo mais, enfim. Existem muitos formatos mesmo, cara, que uma pessoa pode criar enquanto tá fazendo live, tá ligado? É totalmente livre. Algumas pessoas optam por ficar jogando, outras, sei lá, cara, por fazer esporte em live ou se mostrar numa piscina. Isso só mostra como é totalmente aberto, tu pode fazer o que tu quiser. Essa streamer aí é um pouquinho diferente porque ela faz, basicamente, a vida real em stream. É um nicho bem diferente, mas muita gente mesmo gosta de acompanhar, cara. Eu só conheço os sites idosos que fazem aqui no Brasil e só mesmo. Mas eu sei que, com certeza, deve ter outros streamers aí que fazem esse tipo de coisa também aqui no Brasil. Não é que esse nicho aí não seja grande, tá ligado? É que, sinceramente, mesmo eu não acompanho por falta de tempo, porque eu acho interessante. As pessoas, realmente, eu acho que gostam muito porque, tipo, pode acontecer coisas que ninguém nunca tá esperando. Tipo, a pessoa tá andando na rua, cara, qualquer coisa pode acontecer enquanto tu tá andando na rua. Isso me dá até o medo, tá ligado? E ainda por cima, cara, que geralmente os streamers botam um negócio pra alegrar um pouquinho, cara, pra dar um pouco de ânimo. Que, por exemplo, se alguém doar 10 reais, cara, um barulho muito alto vai acontecer aí na stream. Ou seja, na rua onde ela tá no celular dela na câmera. E, obviamente, na rua isso chama muita atenção mesmo. Só que nesse caso dessa streamer, gente, eu acho que ela não tenta chamar atenção assim, cara. Tá só simplesmente fazendo live e vivendo, tá ligado? Porque eu já vi pessoas, assim, que, por exemplo, tão fazendo muito barulho em live. Que o celular não para de apitar, tipo, gritando mesmo, spamando, até gemendo. E isso realmente pode estar incomodando as pessoas. Naturalmente, alguém pode se estressar, pode falar alguma coisa, tá ligado? Mas nesse caso dessa streamer aí, cara, bom... Olha, deixa eu explicar. Diane Lee é o nome dela, eu acho que é assim que você pronuncia o nome dela na Twitch também. E, como eu já falei, obviamente as lives dela são lá na Twitch. E só pra começar, mano, pra vocês terem noção do que ela passa, cara, é só dar uma olhada aqui. Olha esse clipe. Pois é, já foi um início nada legal, né, mano? O cara sentou no lado dela ali, tipo, do nada mesmo. Já respeitando totalmente o espaço dela e tudo. Porque, imagina, mano, ela tá comendo, chega um maluco e começa a incomodar completamente. Puxando os olhos, tá ligado? Pra supostamente parecer assim como ela, sendo racista. Sim, pessoal, ele realmente tá sendo racista ali com ela. Pela atitude dele de sentar assim, mano, parece que ele tá, tipo... Parece que ela nem é humana, na verdade, tá ligado? Pelo que ele tá fazendo. Ele chega e começa a zoar como se isso realmente deveria ser feito. Como se fosse algo normal que, sei lá, as pessoas fazem. Mas não. E depois que ele se levanta como se fosse um rodízio de zoação, o cara aparece outro amigo dele ali. E olha só, esse segundo, mano, ela literalmente falou que ama a Alemanha, que por favor não seja racista comigo. E dá pra ver muito bem, mano, que ele ficou envergonhado. Porque talvez até imaginaram, assim, que ela nem falava inglês, tá ligado? Que era um alvo muito fácil. E quando eu digo alvo fácil, cara, é um alvo fácil pra chegar ali e cometer racismo. Pra fazer uma brincadeira nada a ver em cima da aparência de uma pessoa. O contexto, assim, das streams dela, gente, da vida dela, é que ela é sul-coreana, tá? E nesses momentos aí que ela tá sofrendo esse preconceito, ela tá na Alemanha fazendo streams. E também, cara, isso aí foi só o começo dos preconceitos, foi só o começo de tudo. Teve uma outra vez que ela tava simplesmente andando na rua, assim, gravando. Literalmente, chegou um cara ali e começou a zoar ela. Ela até perguntou, tipo, por que que tu tá fazendo isso? E isso aí que ele falou, gente, eu fiquei repetindo porque parecia algo muito específico que as pessoas realmente falam pra zoar os orientais. E eu pesquisei e é real, cara, tem um significado real e é malicioso. É um termo, mano, pejorativo e é racista, tá ligado? Usado lá na Europa pra zoar realmente a linguagem chinesa ou da ásia. O cara literalmente chegou, mano, falou isso, tá ligado? E percebeu que ela também falava inglês, que não era só uma vítima, assim, tá ligado? Do racismo dele. Deu pra perceber, mano, que ela ficou muito mal, tanto que ela falou que ele é racista. E esses preconceitos que ela sofre na rua, gente, não é só isso aí também que pode ser considerado, às vezes, uma brincadeira de mau gosto. Porque, tá, vamos falar que o cara não fez na maldade isso aí. Tipo, ele realmente chegou ali zoando, tá ligado? Claro que, tipo, é maldade. É preconceito, é tudo a pessoa se sente mal. Mas tá, vamos dizer que ele não fez isso na maldade, tá ligado? Tem pessoas, cara, que vêm ela na rua gravando e literalmente vão agredir ela. E não foi a exceção da exceção da exceção, tipo, uma pessoa só não, mano. Mas uma pessoa foram lá e bateram na câmera, tentaram bater nela. Olha isso aqui. Tipo, isso me dá muito nojo, mano. Mano, vou ser sincero, cara, eu sou uma pessoa, tipo, muito do interior do Brasil, assim, do interior do Rio Grande do Sul. E muitas vezes a gente pensa que esse tipo de preconceito não existe, tá ligado? Mas aparentemente, mano, tanta gente sendo preconceituosa com ela, isso é muito grande mesmo, tá ligado? E eu penso que se eu visse algo assim, mano, eu com certeza faria algo a respeito. É muito louco ver a mulher que tava ali no lado, por exemplo, tipo, quando o cara sentou pra zoar ela, ela não fez nada, mano. Ficou olhando, meio que admirando a situação, que isso? E dá pra ver que ali atrás, mano, tem mais pessoas asiáticas comendo no mesmo restaurante, no mesmo lugar onde ela tava. Não é também como se fosse algo super raro que eles nunca viram, tá ligado? Uma pessoa asiática, uau. Só que eles escolheram justamente ela, mano, por, sei lá, cara, parecer mais fácil ser inocente. Como se não fosse retaliar, tá ligado? Entretanto, mano, esses rostos aí das pessoas que foram racistas, mano, acabou viralizando bastante mesmo lá na Alemanha. A ponto de as pessoas começarem a pensar, tipo, putz, mano, eu sou asiático, tá ligado? Será mesmo que eu devo ir pra esse lugar? Será que as pessoas vão me tratar mal? Só que ela mesmo disse, cara, que não pode generalizar. Que em qualquer lugar mesmo vai ter pessoa assim e é natural. Ah, blame at German people, why don't do that. Every German people are so nice, only them was bad. Mesmo ela sofrendo literalmente agressões físicas, mano, ela andando na rua e a mulher vai lá e tenta dar um soco na cara dela. Ela não generaliza, cara, ela não tem preconceito, eu acho isso muito da hora. Porque pelo menos, cara, eu acho que deve ser algo difícil, tá ligado? Tu simplesmente por existir e ser do jeito que tu é, cara, tu sofrer na rua ali, como é que tu não vai se sentir mal? Eu vou usar uma palavra que eu não uso, mas tipo, como é que tu não vai pegar ranço disso? Ela fala que realmente ama a Alemanha, cara, e sabe que em qualquer lugar tem gente preconceituosa. Inclusive, a gente teve um momento, porque óbvio, né, cara, acabou viralizando. Porque realmente não é pra ser nada normal esses atos racistas aí contra ela. E tem que ser exposto. E um cara simplesmente lá na Alemanha viu que ela tava sofrendo isso. E depois viu ela na rua, sabe, enquanto ela tava numa stream também. E ele foi lá falar com ela e também com o público dela. Olha só, cara, sei lá, eu achei muito legal a ação dele, ele foi muito gente boa mesmo. Que da hora, né, mano? Isso só mostra mesmo que tem muitos tipos de pessoas. Primeiro, mesmo que ela sofrendo preconceito, o cara apanhando, tá, na rua, ela não generalizou, tá ligado? Justamente porque existem pessoas que nem esse cara aí, que com certeza são a maioria. Que simplesmente sabem que, tipo, mano, tem alguma diferença entre branco, negro, asiático, qualquer coisa. Não tem, mano. E eu fico muito feliz mesmo que o público, cara, todo mundo tava apoiando ela. Mesmo que tem essas pessoas ridículas aí. Essas coisas aí, gente, que ela sofreu acabam que já faz uns mesinhos, sabe? E, atualmente, ela continua fazendo stream, ela tá muito bem fazendo stream, aparentemente, ela faz quase todo dia ou todo dia. Então, significa que ela não parou, não abalou ela e que tudo isso já passou. Então, eu acho que fica também pra ti, cara. Que se tu sofre algum preconceito ou se tu tá passando por algum momento difícil na tua vida... Cara, tu pode chorar e ficar mal que nem ela, mas definitivamente vai passar. Tudo que é bom passa, tudo que é mal também passa, tá ligado? A gente vai viver de tudo. Eu só queria falar que, tipo, saiba que, mano... Essas pessoas que fazem esse tipo de preconceito, se tu sofre isso, elas são bobas, mano. Elas, com certeza, precisam se tratar porque provavelmente são doentes. Eu não sei, eu não entendo muito bem sobre isso. É o famoso, nossa, preconceito é errado. Mas eu queria falar sobre esse caso porque, principalmente, como eu falei lá no título do início, tá ligado? Aconteceu isso. Tipo, aquele cara foi falar com ela, tá ligado? E mesmo ela sabendo que todo mundo ali que acompanha ela é da Alemanha, é tipo, beleza. Só que aquele abraço físico, acho que significou muito. E eu quis gravar sobre isso, eu não sei. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, tá, gente? Caso vocês queiram acompanhar esse streamer, caso vocês falam inglês, vou estar aí na descrição, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo meio diferente, eu sei, enfim. Se inscreve no canal, dá like, comenta e comenta assim agora, ó. Todo vídeo eu tô falando pra vocês comentarem algo, então agora comenta. Quinze toches, como assim? É, não sei, é isso. Até a próxima aí. Tchau!